Boa tarde a todos, todo mundo me ouvindo bem? Poderiam dar um like aí pelo menos para eu poder já medir. Obrigado pela oportunidade, na verdade obrigado a todos pela presença, fico feliz em poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês, com relação a Clerset também e o que a gente faz. Se alguém tiver perguntas, provavelmente terão, a gente abre um espaço no final da apresentação e aí a gente vai respondendo conforme, tá bom? Qualquer problema no meio do caminho também me avisem, por favor, de alguma forma me finalizem. Vamos lá gente, então, me apresentando, meu nome é Danilo, sou de Rara, trabalho e atuo já na ClearSale já há mais de 5 anos, conheço bastante coisa aqui na ClearSale e agora durante um bom tempo eu estou aí como vendas e agora curo especificamente de parcerias aqui na ClearSale, tá? E o assunto de hoje é algo um pouquinho, ao mesmo tempo subjetivo, ao mesmo tempo algo muito comum que a gente escuta hoje em dia e é uma preocupação de todos os clientes que buscam e vendem pela internet. Então, a ideia de ClearSale no meu contexto de fraude é muito além do que só prevenir e mitigar a fraude, sim, é fazer com que você, logista, venda mais prevenindo-se contra a fraude, tá? Vamos abordar aí três itens, três tópicos, né? A fraude, como a fraude pode afetar o seu negócio, gerenciar risco de fraude é algo difícil e, óbvio, a boa notícia é que para tudo há uma solução. Bom, a fraude pode afetar o seu negócio, né? Quem dos presentes aqui é logista, tem e-commerce? Tem muitos aqui, podem dar um like, pelo menos só para eu saber, não precisa se sinalizar no chat, é só para eu ter uma noção dos presentes, quantos já possuem o e-commerce aqui, eu agradeço. Ok. Legal, então tá bom. A gente tem fornecedores, tem gente que atua hoje, logistas, de modo geral, bacana. Vamos lá. Como é um PDF, na apresentação em si, eu estou abrindo todas as informações de uma vez, tá? Então, hoje os maiores riscos de fechamento de um e-commerce, com certeza a falta de um planejamento inicial, falta de investimento também, ter um bom estoque, uma boa plataforma, uma boa divulgação daquilo que você vende, da sua marca, uma agência por trás e, com certeza, a questão do prejuízo pela fraude. Então, se você abre o e-commerce e não tem uma solução antifraude hoje que te resguarde de problemas com relação a isso, pode te levar à falência ou quebrar a sua empresa. Eu vou citar para vocês aí nove itens que acredito ser pertinente para você, logista, que busca abrir o e-commerce ainda ou que já tem que relembrar, tá? O que primeiro é o planejamento, né? O segundo é o sistema e integrações, ter a parte estrutural, vamos dizer, técnica no ambiente da plataforma, ter uma equipe minimamente aceitável para tocar uma operação, uma agência aí, questões de comunicação e conteúdo visual, o conteúdo também, né? Desculpa, já falei na sequência, uma empresa logística, pagamentos, selos e segurança, que aí entra a Clancy e também certificadoras, e marketing, né? Investir em marketing para poder atrair seu cliente. Então, sem, a gente acredita que sem esses nove itens, é difícil, né? Você acaba perdendo venda, perde o cliente, a ter do investimento em marketing, né? E aí, consequentemente, é a perda da boa imagem. Então, se você fez todo o investimento com relação a atrair seu cliente para comprar na sua loja e, de repente, você nega um pedido bom, poxa, além de você perder o seu cliente, né? Gerar uma satisfação com ele, você perdeu o dinheiro porque você gastou o dinheiro em marketing para trazer ele e, além disso, é o velho ditado, é mais fácil falar mal para 10 do que bem para 1, né? Então, tem a questão da perda da boa imagem também perante o mercado, né? Então, se você nega um bom cliente, ele vai reclamar na internet e nas mídias sociais e vai botar o nome da sua loja na mídia como um todo de forma negativa. Gerenciar risco de fraude é difícil, gente. Realmente, não sei quantos utilizam uma solução de fraude, sei que existe gestores de e-commerce que conhecem a lista de risco e fornecedores também, que sabem bem do que eu vou abordar agora e sabem que não é algo tão simples. Como funciona a fraude no mercado virtual, tá? É bem simples, tá? Esse fluxo relata de forma bem sucinta o problema que é o chargeback. Então, eu coloco isso, eu mostro isso porque tem gente, tem lojista que ainda não conhece do processo e não entende o que é a fraude, né? O chargeback, sim, o estorno, né? Porque eles estão muito, eles pensam muito no contexto de mundo físico, né? Dos problemas que hoje, teoricamente, no mundo físico não existe, mas a partir do que começam a vender online, passam a ter. Tá? Então, como funciona a fraude no mercado virtual? O fraudador efetua a compra com cartão de terceiros em seu site, o banco apenas verifica se há saldo e faz a liberação, se é um cartão válido ou não, e aí faz a liberação do dinheiro. O lojista, consequentemente, recebe essa confirmação do que o crédito está ok, que o cartão foi validado. O produto é entregue ao fraudador, só que eu, verdadeiro dono do cartão, eu que sou dono desse cartão, não reconheça a compra, né? Então, ligo na administradora, no banco e falo que não comprei. E, consequentemente, o prejuízo fica 100% com o lojista. Os tipos de fraude que existem hoje, né? Os mais comuns, tá, gente? O primeiro é a fraude efetiva, ou seja, o falsário, ele entra no seu site, né? O fraudador entra no seu site, faz uma compra, né? Com dados roubados, dados de terceiros, e o que acontece no reconhecimento e nós, da classeira, classificamos esse pedido com fraude efetiva, ou seja, alguém que utilizou seus dados, dados de terceiros para fazer uma compra. A fraude amigável, a fraude amigável é quando alguém próximo a você faz uma compra. O que nós nos deparamos muito é a questão do pai emprestar o cartão para o filho, para a esposa, ou vice-versa, tá? Então, é uma fraude, tá? Porém, em 99% dos casos isso é contornável, ou seja, se nós classificamos um determinado pedido com fraude amigável, o lojista é comunicado e, nesse caso, há como converter ou reverter a situação, tá? Então, a casa onde ou o produto é devolvido ou a pessoa aceita pagar decorrente a situação, o cenário que foi proposto, foi encontrado. E o último, que é o mais complicado, gente, é a auto-fraude. É quando o verdadeiro dono do cartão faz a compra e depois ele liga para o administrador e ele fala que não comprou. É a má-fé, né? Existe má-fé nesse caso. Ah, eu comprei um notebook, poxa, mas eu não estou a fim de pagar. Liga na administradora e não reconhece a compra. Esse é o mais difícil de pegar porque todos os dados batem. Esses são os três tipos que a gente classifica como fraude hoje dentro da ClueSail. Gal, quem é e como age o fraudador? Gente, a figura que vocês estão observando aí expressa claramente como é o fraudador. Hoje ele é um profissional muito inteligente, ele tem acesso e utiliza informações reais e precisas. Age sem distinção de ramo ou produto e interage entre si e troca experiências. Esse fraudador, ele vive disso, ele cria formas, e-mails, metodologias e dá-se um jeito para burlar e comprar na loja, na sua loja, tá? Então, ele é um cara que tem muitos artifícios e maneiras para poder comprar. E como que ele faz isso? Esse é só um exemplo a seguir. Nota a criatividade de como o fraudador atua hoje, tá? Eles utilizam de caracteres especiais, né? Como aí, exemplo que foi citado no logrador, complemento, o bairro, letras repetidas, xxx, xxx, lll, coloca caracteres repetidos também no complemento, bairro e posta restante, tá? Para você ver o nível de criatividade. Ele coloca todo o endereço bonitinho, certinho, só que complemento, postar restante, mandar entregar o produto na agência, tá? Na agência que ele escolher. Então, tá tudo certinho, ele vai lá e retira direto na agência. Não precisa entregar o produto no endereço informado. Outra maneira, é a questão que a gente observa aí, é como que aquilo se detecta algumas coisas, né? Então, os padrões de fraude em endereço de e-mail. Notem, é João.siva, arroba hotmail, então, domínios gratuitos, por exemplo, dentro da nossa inteligência, da nossa base, nós consideramos que torna-se 50% mais arriscado. Continuando aí a questão do e-mail. O e-mail com data de nascimento, né? O exemplo que a gente cita, o João.siva, em 1986, nós consideramos 400% mais arriscado, tá? Lembrando, não é que seja um pedido fraudulento, mas a propensão, o grau de risco desse pedido ser fraude, aumenta em 400%. Outro caso, o ano atual do e-mail, isso, para nós, ele leva o grau de risco em 550%. Agora, um caso contrário, né? Com relação ao padrão de e-mail, né? O nome mais o sobrenome, essa conjuntura de e-mail, nós consideramos 24% mais seguro, tá? Então, reverte aí, mostrei para vocês alguns padrões de e-mail, né? Isso é normal, né? O que a gente vê no dia a dia, mas um pouquinho de como nós consideramos cada formato de e-mail, padrão de e-mail, o que é mais seguro, o que é mais propenso a ser fraudulento. Categorias de risco, né? Eu listo algumas categorias, tá? Para vocês. Telefone celular, tá lá no topo, computador, foto e vídeo, notebook, games, eletrônicos e assim por diante, tá? É, lógico, se vocês notarem, tudo que tem alta liquidez é aquilo que a gente considera mais arriscado. É, já tá abertinho aí o exemplo. Se a gente pegar, vamos lá, me acompanhem, por favor. Se a gente pegar o notebook, nós consideramos um produto de alto risco, né? Então, o item 1, né? O bolinho número 800 reais é um valor de pedido alto, né? Nós consideramos um pedido de valor alto, 800 reais. Segundo, notebook é um produto de alto risco. Poxa, já gera um alerta para nós. Porém, se a gente considerar aqui, 800 reais para um notebook, tá ok, tá dentro, né? Relativamente barato até, né? Que a gente vê por aí. Então, nessa conjuntura de dados, nós consideramos 71% menor o risco desse caso, tá? De um pedido de notebook, de 800 reais. Nessa conjuntura, o risco nosso score considera mais baixo. Compartilhando com vocês agora um pouquinho de um mapa de tentativa de fraude por região, tá? Isso foi em 2014, ano passado, né? Mas esses dados, essa análise, a gente mostra, né? O Brasil, né? A amostragem geral, Brasil, o índice de exposição a fraude é quase 4%, 3,98. O Nordeste, em cabeça, é lista de região com maior índice de fraude, 7,18, né? Tentativa de fraude, o Norte na sequência, 6,48%. Centro-Oeste, 4,98, Sudeste, é 3,57. O Sul, a região que se mostrou mais segura, aí, apresentando um índice de tentativa de 2,1%. Tá? Legal, compartilhando mais um pouquinho os segmentos mais procurados, aí, pelos fraudadores, tá? Então, a gente mostra, aí, as tentativas de fraude nos 5 primeiros segmentos, os 5 maiores, aí, mais procurados pelos fraudadores, tá? Então, vamos focar aqui, primeiramente, no Sudeste, né? Nossa região. Então, é, mas, de modo geral, se nós analisarmos, aí, games, tá? Encabeçando, se não todas, boa parte do país, né? Em todas as regiões, Centro-Oeste, Sudeste, aí, games, Sul-Games, Brasil, de modo geral, games, né? Mesmo no Norte e Nordeste, games, tá lá, na terceira colocação, tá? Então, isso é uma mostragem pra vocês, daquilo que é, que tem maior propensão, aí, os mais procurados pelos fraudadores. Então, games, celular, eletrônicos, informática, esportes, né? Na região Sudeste, e aí, nas demais regiões, aí, que vocês podem observar. Essa imagem, diz tudo, né? O fraudador, ele sempre vai procurar o acesso mais frágil, né? E desprotegido do lojista, né? Então, é mais fácil eu tentar bater nessa porta de madeira, do que nessa, toda blindada, cheia de código, fechaduras, etc. É muito mais fácil. Mas, por que, gente? Por que que eu coloquei aquela imagem, né? Hoje em dia, acredito que seja menos, mas existe ainda muito, muitos lojistas que utilizam ainda somente de informações internas, né? Uma base, porque isso já ouvi do próprio cliente, porque eu tenho uma base de clientes próprio, aqui, muito grande, etc, etc. E eu consigo mitigar, gerir, aprovar os pedidos que eu considero, né? Que já são clientes da loja. Mas isso não basta somente isso, né? Como eu disse, o fraudador, ele é muito astuto. Ele estuda, ele conhece, ele faz tentativas, né? Então, o lojista, quando ele tem uma base interna, é preciso estar alerta aí a todas as mudanças que acontecem nesse nosso mercado, principalmente quando a gente fala de fraude. Porque o fraudador, ele vai descobrir, sim, em algum momento, nessas tentativas e tentativas em erro, o elo frágil do lojista. E aí, a partir do momento que ele encontra, ele vai atacar, com certeza. Consequentemente, o lojista não sabe, porque ele tem a base própria dele, né? Então, ele só está olhando ali no contexto dele, na loja, e com certeza os chargebacks virão, os stories virão. E para ser efetivo nesse tipo de análise e detectar o problema de fraude, é preciso, sim, ter um histórico do mercado, do que aconteceu na loja e importante do mercado. E, consequentemente, ter uma base robusta de dados. E, além disso, uma identificação muito rápida. E é difícil hoje você ficar analisando pedido a pedido no mercado hoje, que a gente sabe muito bem que precisa ter uma resposta rápida. E aí eu cito o exemplo de um grande varejista hoje, que sim, isso aí, a gente não pode colocar os números, mas que o índice de fraude dele era, com uma base própria, olhando somente o mundo deles, era um relativamente grande o índice de fraude deles, mesmo com uma aprovação relativamente grande. E, consequentemente, ao passar por uma base clear sale, com uma operação clear sale, esse índice de fraude, passando a ser um modelo mais contextual, passou a diminuir com o passar do tempo. Então, de um volume grande de chargeback, a gente foi diminuindo com o passar do tempo. Entendimento da realidade do cliente. Esse é um caso real, gente, aconteceu, se não me falho a memória, o ano passado, retrasado, isso acho que passou até na TV. O que acontece? O cliente solicitava o cartão de crédito, ou seja, isso era despachado pelo correio, só que o fraudador, em conivência com o correio, no caso, com alguns funcionários, ele violava a carta, copiava os dados, todos os dados do cartão, fechava a carta e entregava ao cliente. No momento que o cliente desbloqueava o cartão, era nessa hora que o fraudador lá utilizava dos dados reais, inclusive, aí eu cito, inclusive o endereço, e aí o fraudador interceptava o produto dos meus correios. E, obviamente, o cliente não reconhecia a compra. Isso aí foi um caso real, que nós detectamos, isso aconteceu, se não me engano, realmente, no ano passado, no ano retrasado, e foi no Correio do Nordeste, tá, pessoal? Bom, só que para tudo isso, gente, que eu comentei, sobre todos os problemas, a questão da fraude, a questão do uso da base interna, etc, etc, nós temos aí a boa notícia, né, para tudo tem uma boa notícia, tá, gente? O que a PNSE considera gestão de risco, né, nós comumente, nós falamos muito sobre a questão da gestão, né, como gerir o risco, né, nós trabalhamos muito com esse tripé, gente, o índice de aprovação, quanto tempo demora para responder sobre uma análise, e o índice de chargeback que a loja tem, ou vai ter, passa a ter. Então, nós buscamos sempre o equilíbrio, tá, desses três indicadores, que é, visando a mínima fraude, a máxima aprovação de pedidos, de vendas, e no mínimo tempo possível, tá, então, é nesse tripé, esses indicadores que a gente considera muito, hoje, importante dentro da nossa gestão de risco, tá. Para sintetizar, isso aí é só um exemplo de como funciona todo o processo, o fluxo, no nosso trabalho de gestão, tá. Então, eu vou passar aqui. O primeiro momento, onde a ClearSea atua, é na questão do device fingerprint, né, vocês podem notar um dedinho ali, que é o início do nosso modelo estatístico, tá, do nosso score de prevenção em risco e fraude. O fingerprint, nada mais é, do que uma informação que coletamos das máquinas, né, dos equipamentos, e aí, baseado em algumas informações, minha área de inteligência estatística trabalha essa informação do device fingerprint, e aí, nós, analisando isso, nós descobrimos que um dispositivo já utilizado em uma fraude, o grau aumenta em 34% a propensão de ser um pedido mais fraude, fica mais arriscado 34%. Já com a implantação, e com a implantação desse dispositivo, do fingerprint, o processo de aprovação automática, ou seja, aprovação sistêmica, torna-se 19% mais segura, tá. Então, a gente tem um ganho aí, uma melhoria na nossa avaliação de risco, na nossa análise de risco, só baseado em tecnologia nesse início, tá, com o device fingerprint. Então, não somente tecnologia, tecnologia, nós temos também toda essa questão da inteligência estatística por trás, que é o nosso score. O que é o score de risco? É o que determina o grau de propensão a fraude de cada pedido. Então, temos lá iniciando o fingerprint, e agora o score, que determina o quão propenso é o pedido de ser fraude ou não. Então, a inteligência trabalha diariamente, nós temos uma área de inteligência aqui com 28 analistas, não analistas de risco, trabalham com inteligência estatística, são estatísticos, se eu não me engano, são dois matemáticos. e nosso modelo estatístico hoje contempla 80 variáveis e mais de 300 coeficientes estatísticos para fazer essa modelagem, tá. Então, infelizmente, não vai dar para mostrar para vocês nesse slide, mas qual que é a ideia? Quando passa-se o meu score, todos os pedidos mais propensos, do lado direito do vídeo, do lado esquerdo, desculpa, do lado esquerdo do vídeo, os mais propensos, por menos propensos, eu separo, passo o score, então aqueles pedidos mais propensos caem ali para a minha análise manual, que provavelmente esses vermelhinhos estariam mais aqui para o lado esquerdo do vídeo, da tela, e aí aqueles menos propensos, aqueles que eu considero dentro da minha inteligência estatística, com um grau menor de ser fraudulento, eu consigo aprovar em forma sistêmica, ou mais rápido. E esses mais críticos, assim a gente toma cuidado e cai para a minha análise manual. Esse é o meu processo hoje. Então, continuando aí aquilo que eu comentei anteriormente, o que é a gestão? Entramos aí na questão da análise manual e aprovação sistêmica, ou automática. Então, na nossa análise hoje, ela é diferenciada por quê? Tem pessoas, então nós não consideramos aquele tripé somente tecnologia. Consideramos sim tecnologia, uma área de inteligência estatística, bem grande aqui dentro, e pessoas, pessoas, aquelas analistas que fazem o trabalho de verificação mais detalhada de cada pedido, principalmente aqueles pedidos com maior grau de propensão de ser fraude ou não. Não necessariamente aquele com score maior seja fraudulento. tá, gente? Então, aí que está o diferencial da ClearSale. É as pessoas nesse processo de gestão de risco e fraude. É aquela pessoa, é o analista que vai pegar o pedido mais complicado, aquele com maior grau de propensão e vai aprovar o pedido independente da conjuntura dos dados. Então, por quê? Por causa dessa base única que temos, uma base super robusta, que a gente consegue olhar o mercado como um todo e aí sim tomar a decisão ainda mais assertiva para o nosso cliente. Então, é baseado não somente tecnologia, mas também inteligência estatística e pessoas na ponta e essa base única nos dando um suporte e uma diferenciação com relação ao mercado como um todo. E aí eu te pergunto, você tentando para pensar em tudo isso, fazer tudo isso. Algumas soluções que nós encontramos hoje, para vocês verem que não é algo tão simples para a gente pensar e como fazer isso. Como já está tudo aberto de baixo para cima, nós temos inicialmente o score, que nada mais é do que o indicador de risco de fraude de cada pedido. Temos um segundo nível aí, uma segunda opção, uma segunda solução que é o score mais a mesa, ou seja, o score que vai indicar o risco e mais alguém fazendo análise manual. E o terceiro que é a solução hoje que nós identificamos que é algo matador e vencedor, na verdade, que é o modelo onde nós entregamos indicadores e não somente fazemos análise de risco e fraude. Nós temos o score, a mesa e mais uma gestão por trás. E aí eu quero entregar para você, logista, o melhor indicador. E consequentemente nós temos mais vendas aprovadas, vendas boas, menor perda com relação a fraude e mais tempo para cuidar do seu negócio. É isso que você vai conseguir quando você foca no seu negócio e deixa essa questão de fraude e risco para empresas que fazem isso, que sabem tocar isso. Gente, para finalizar, eu vou falar bem breve sobre a Clear 100. Eu sei que muitos já conhecem, pelo menos já ouviu falar. hoje nós gerenciamos aproximadamente 80% do e-commerce nacional. Nós atendemos boa parte do mercado. São 14 anos de atuação hoje no mercado. 80 milhões de transações atendidas por ano. E esse dado é muito importante, pessoal. 324 milhões de reais evitadas no ano passado, de fraude. 324 milhões de fraude evitadas em 2014. É isso, gente. Gostaria de abrir agora para perguntas. Deixo o meu contato. Eu agradeço a presença de todos. Fiquem à vontade para as perguntas e, por favor, anotem meus dados de contato e fiquem à disposição. Ah, e pessoal, só lembrando também, na sequência vai ter um questionário também de feedback. É super importante o feedback de vocês com relação a essa apresentação. Tá bom? Vai ser logo na sequência também. É isso, obrigado. Obrigado à presença de todos e fico à disposição. e fico à disposição.